É o seu terceiro papel na Record? Isso, é o meu terceiro papel na Record. Fiz Amor Sem Igual, fiz Gênesis e agora a série Reis, né? Tá incrível, eu tô amando demais. Amor Sem Igual você fez, a gente tava lembrando aqui, né? Você fez o... interpretou o Caio. Isso, o Caio. Em Gênesis eu interpretei o Ismael e agora o filho da narradora. Tentei de novo. É, eu percebi. Antes da gente falar mais sobre Reis, você tem 16 anos. É, eu tenho 16 anos. Comecei com 13. Começou com 13. É, comecei com 13. Na TV, né? Na TV. Mas minha carreira artística foi com os 8 mesmo. Foi com os 8 anos de idade. E como que começou tudo isso? Você é de São Paulo? É, sou de São Paulo, sempre fui de São Paulo. E começou pela dança. Comecei pela dança com os 8 anos de idade. E aí fui me achando, né? Eu fiz o Dance em Brasil também. O Dance em Brasil Júnior é a edição especial. Fiquei muito feliz. E foi incrível, foi muito legal. Mas aí, então, você já tinha, assim, uma aptidão pra dança desde novinha? Sua mãe te incentivou? Como que foi isso? Então, foi minha mãe que me incentivou. No começo, ela fazia aula de balé. E eu ficava esperando. Aí eu falei, mãe, eu não quero ficar esperando você, né? Eu queria fazer alguma coisa e tal. E aí ela me colocou na aula de dança, em danças urbanas. Comecei a dançar, tudo. Então, quando ela fazia balé, você fazia... Isso, exatamente. Quando ela fazia balé, eu ficava lá também fazendo aula de dança. Só que eu não tinha muito jeito. E aí eu era meio durão e tal. E aí eu persisti. Como eu gostava, a minha mãe falou, ah, deixa ele lá, né? Ele gosta. E aí, durante, assim, eu entrei em um grupo de dança também, que era bastante forte. Na época ainda é, que é o Shakespeare. É dança de rua. É. E eu participei de vários campeonatos. E isso foi muito importante pra mim, porque era o palco, né? E eu era o menorzinho ali na época que eu entrei nesse grupo. Eu já tinha 10 anos. Eu já era... Já tava melhor na dança, não era tão durão. E participei de várias competições. E isso me... Sabe? Com 10 anos já, com aquele povo já, tipo... Eu era o menor ali. Eu era de 16 pra cima. Então, eu com 10 anos ali, eu era o Pitititico. O mascote. E... Isso me deu uma experiência muito boa, entendeu? E foi... Meu, eu gostava muito. Eu gosto até hoje de dançar. De dançar. É. E isso você começou aos 8 anos? Isso, aos 8 anos de idade. E aí foi quando você teve essa oportunidade de participar do Dance in Brasil? Tinha uma amiga da minha mãe, que ela ficou sabendo desse teste. E aí minha mãe mandou material. E aí foram dois testes, duas fases. E aí eu passei da primeira. E aí depois eu fui fazer o presencial. Eu achei que não tinha passado de jeito nenhum. E aí passou uma semana. Chegou que eu tinha passado, é. Aí a gente ficou uma semana ensaiando. Com a coach e com o artista. Que eu, na época, eu era o profissional bailarino. Tá. E aí como eu não tinha feito nada ainda, não sabia, não tinha muito interesse, né? Eu me encontrei nessa área. E aí eu fiz o profissional. E aí eu fiz lá com a Lorena Tucci, que na época era artista, que fez Tiquititas. E com a Bárbara Guerra, que foi a nossa coaching lá. Maravilhosa também. Ganhou vários danços. E se você tinha já... Era mais velho ou também tudo nessa fase aí dos oito anos? Então, era mais velho. Eu já tinha doze, doze anos. Então você fez dança aí muitos anos. Você fez aula de dança por alguns anos. É, então eu fiquei bastante tempo aí nessa área aí. Era como um hobby, né? Começou como um hobby. E aí, ali no dancing, ali comecei ali. Aí no dancing Brasil, tinha os jurados, né? E a Fernanda Chama, ela me deu uma bolsa de teatro. E aí nessa bolsa de teatro, comecei a fazer teatro. Você nunca tinha pensado em teatro? Nunca, é, nunca. Porque ela falou que... Ela falou assim pra Lorena, né? Você sabe que você é atriz, mas não sei se você sabe, você é um ótimo ator. Ela falou que era um ótimo ator também. E aí me despertou esse lado. E aí fiz musical, teatro musical. E aí depois do teatro musical, eu falei, mãe, quero começar a estudar TV e cinema. Porque... E quantos anos? Isso já era com 13. Fiz um mês e meio de curso, dois meses. Fiz vários outros cursos também. E aí fui chamado pra fazer um teste dentro da Record. Pra amor sem igual. E aí, graças a Deus, eu falo que assim, foi Deus que me capacitou assim. Porque eu não tinha... Tinha alguma experiência, mas... Assim, passei. Foi um aprendizado incrível pra mim. E aí tô na casa até hoje. Essa casa aí que, nossa, é uma leveza trabalhar lá dentro. Eu amo trabalhar lá dentro. Muito feliz. Graças a Deus. Então, na Record, foram os seus primeiros trabalhos na televisão? Isso, foi meu primeiro trabalho. E até hoje tô lá. E aí você fez o teste, então, primeiro pro Caio? Pra amor sem igual, é. Pro Caio. Chamaram pra fazer, você fez com outras pessoas o teste? É, exatamente. Cheguei lá e aí, como é que foi? A gente veio... Eu lembro até hoje, foi no dia 3 de setembro. Foi no dia 3 de setembro, a gente veio pro Rio. Foi pro Rio, na verdade, né? E aí, chegando lá, a gente comeu e aí a gente já foi lá pra Record. Chegando lá na Record, tinha mais ou menos... Era em dupla. E aí, na hora ia ser sorteado. Só que na hora eu caí com o mesmo parceiro que eu ficava treinando, que era o Felipe. E aí a gente fez o teste junto. Eu passei, tal. E... E a gente foi embora no outro dia. E aí a gente foi embora, tal. Dessa vez eu não fiquei nervoso. Eu saí muito, tipo, tranquilo, assim, sabe? Eu não saí, assim, tipo... Ah, eu acho que eu passei. Não, eu acho que eu não passei. Eu também não saí, assim, também. Saí tranquilo. E aí, depois de uma semana, falaram o que eu tinha passado. E aí, minha mãe... Eu lembro que minha mãe chamou, assim, pra baixo lá do... Lá onde a gente mora. Chamou lá no hall, lá. Ela falou, Henrique, preciso ter uma conversa séria com você. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos ver, né? O que vai ser. Aí eu já pensei, né? Eu falei, não aprontei nada. Não fiz nada na escola. Já fiquei pensando no que eu tinha feito. Aí ela falou assim, então Henrique, preciso conversar sério com você porque... Porque, Elvina... Eu sou paulista, tá, gente? Eu não sou carioca. E aí, tô acostumado a falar porquê na novela, né? E saiu. Aí ela falou, porque você passou na novela, você passou no teste. Em primeiro ano, eu tinha mostrado um áudio, na verdade, que eu tinha passado. Aí a gente foi lá embaixo conversar. Ela falou, então, preciso saber se você quer isso mesmo. Porque é muito sério. A gente vai mudar pro Rio por um tempo. É sua carreira. Estão querendo você lá. E quero saber se você quer mesmo isso. Porque pode ser um caminho sem volta. Você pode gostar e pode ser também que você não goste também. Que você quer outra coisa, tá pensando em outra coisa. Aí, na hora, eu falei, não. É o que eu quero. Falei, vamos pra cima. E a gente foi. Se mudou pro Rio. Ficamos gravando Amor Sem Igual. Mas quando você fala, gente, se mudou você, sua mãe... É, eu, minha mãe e meu pai. Você é filho único? É, sou filho único. Tá. Tenho dois irmãozinhos, só que são pet. Tenho dois gatinhos. Ah, legal. E aí, assim, eu imagino, né? Pros seus pais, eles abriram mão. É, exatamente. Se apostaram em mim. Pra mudar com você pro Rio de Janeiro, né? É, exatamente. E graças a Deus também, eles teve também essa mobilidade, né? Meu pai, ele é empresário. Então, assim, dá pra ficar trabalhando de longe. Minha mãe também. Dá pra ficar trabalhando também de home office também. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E eles também, né? Você tem que agradecer esses maravilhosos aí. Minha mãe tá aqui, ó, né? É, porque você tem 16 anos, né? Então, a gente sabe que pro ator até ele ser maior de idade, os pais precisam estar ali, né? É, acompanhar, é. E seus pais sempre te apoiaram, pelo que eu tô percebendo, né? Sim, sim. Ela fala assim, quando eu tiver, quiser outra coisa, ela vai me apoiar também. Se eu quiser outra coisa, ela vai me apoiar. Se eu continuar isso aqui, ela também vai continuar me apoiando. Então, tem que agradecer, Alice. Então, enquanto ela teve essa conversa com você no hall, você já sabia que era aquilo que você queria, né? É, eu falei, ah, eu quero isso. Tô pronto pra isso. Deus, agradeci muito a Deus, né? Porque foi o que eu falei, eu não tinha experiência alguma, assim. E aí, vocês se mudaram pro Rio, e aí você começou os preparativos pra viver o Caio. É, exatamente. E aí, a gente se mudou pro Rio, fiz lá a caracterização. Cortou meu cabelo, e era muito diferente, né? Porque eu nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha vivido aquilo, né? E é um mundo totalmente diferente. Quando eu entrei no set também, pra fazer o teste também, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. É muito mais do que eu esperava. Sim. E aí, começou, eu encontrei pessoas incríveis que me ajudaram muito no início, que foi a Day Mesquita, a Dani Moreno, que fez Minha Mãe, Furacão, a Day, que fez a Poderosa, o Miguel Nader também. Então, foram pessoas ali do núcleo, ali, que me acolheram de um jeito. O núcleo inteiro, eu acho que Amor Sem Gol foi muito especial. Não que as outras não foram, mas também que foi muito, porque foi a primeira minha. E foi muito legal, porque me ajudaram muito, me acolheram. Os diretores também, Foguinho, Guga, Rogerinho. Foram muito especiais, assim, a primeira novela. E muito feliz, assim, depois, né? Porque agora tá reprisando, a gente pode ver isso agora, depois de três anos, né? Ver o trabalho, né? E o seu personagem, Amor Sem Igual, eu acompanhei, né? A novela. E eu achei bem forte, né? Porque ele é filho de uma garota de programa, né? Que tem um sonho ali de ser jogador de futebol, né? Ao mesmo tempo, não só pensando nele, mas acho que pensando em toda a questão que passa com a mãe. E uma realidade que muitas pessoas passam, a gente nem imagina, né? Exatamente. Muitos jovens passam, né? E o quanto isso pode mexer e fazer com que as pessoas pensem e reflitam, né? Entendam que existe, é uma realidade que existe e mais comum do que a gente imagina, né? É, exatamente. Eu falo que, assim, cada personagem ensina alguma coisa pra gente, né? Ainda mais pra gente ator. E eu acho que é isso, o ator, ele tem... Ele transmite, né? A mensagem. Então, eu acho muito lindo esse trabalho. E o Caio, assim... Ele era um menino muito forte. Apesar... Eu vou defender meu personagem, gente. Não me critiquem, não. O Caio, ele tinha também, né? Ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. E... Ele realizou esse sonho. Então, inclusive você aí, que tem o seu sonho, não desista do seu sonho. Pode acontecer algumas coisas, né? De... Ah, tal. Que nem o Caio. Algumas coisas que deixava ele com vergonha. É... Por exemplo, a mãe dele, né? Que era uma... Como era uma garota de programa. Ele tinha uma vergonha muito grande da mãe dele. Sim. Então, às vezes, ela aparecia lá no treino. E aí, ele perdia o desempenho. E ele ficava estressado. E ele... E, tipo assim... Era... Passava uma dificuldade também, né? Que você falou que é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Mas é só... Só acreditar no sonho, igual o Caio. Que você pode ter certeza que... Você pode chegar lá. E também teve, também, né? Algumas coisas, assim, que... Deixou ele revoltado, né? Então, ele não tinha a presença do pai, né? O pai era ausente. Sim. É... Só que depois veio o duplex, né? Que ajudou muito também, o Miguelzão. E... O duplex... Só pra você ter uma noção... O papel do duplex, ele era só uma participação. Mas foi tão... Foi tão incrível. Foi tão legal esse... Foi mesmo. Que a... Que a autora, ela... Deu... 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 É... Continuidade, né? Deu continuidade na história dele. E foi essa história linda aí que vocês estão assistindo aí também. Agora, na telinha de vocês. É, e aí, ele teve, né? Ela saiu daquela vida, né? Ela conseguiu... É... Exatamente. Recomeçar. Então, tem uma história de transformação muito bonita nessa família, né? Sim, exatamente. Tem uma história de transformação, né? Que o Caio conseguiu... Sim. Que ela conseguiu também sair dessa vida. E foi muito emocionante, assim... Primeira novela, acho que não poderia ser melhor. Que legal. E aí, depois do Caio, você já emendou o Ismael? Ou como que foi? É... No Caio, né? Eu... Terminou a novela. E... Passou uns dois meses. É, eu acho que foi uns dois meses por aí. E recebi o convite pra fazer... Que ia fazer Gênesis. Hum... Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E vocês continuaram no Rio? Você e seus pais? Não, a gente voltou pra São Paulo. Vocês voltaram pra São Paulo. É, a gente voltou pra São Paulo. E... Aí, a gente voltou pra São Paulo. Fiquei aqui, continuei minha vida. Continuei estudando. O ator nunca pode parar de estudar, hein? Você tá em que ano? Eu tô no terceiro ano do ensino médio. Só uma dúvida. Como você fazia lá no Rio? Você fazia online ou você... Porque tem... Eu vejo que eles tomam bastante cuidado com essa questão, né? Sim. Quando os atores ainda estão na escola, né? Você estudava online, presencial lá? Como que você fez? Mudou de escola? Então, é... Pra ir, né? Pra Morsengual, eu mudei de escola. E aí, eu fui estudar lá no Rio. E aí, eu mudei. Foi no final do ano. Foi novembro. E eu fiquei um mês em uma escola. Não gostei. Que foi o final do nono ano. Foi o final do nono ano. Aí, depois, eu fiz o primeiro inteiro lá. No Rio. É, fiz... Na verdade, fiz inteiro, é. No segundo... É, no segundo, entrou... Que foi a pandemia. Que veio o IAD. E aí, eu consegui... Que foi a época, mais ou menos, ali na metade de Gênesis. Que eu voltei pra minha escola... Da minha cidade. Aqui em São Paulo mesmo. E aí, é... Continuei a IAD. Consegui conciliar. No começo, foi um pouquinho mais difícil. Mas depois, você meio que acostuma também, né? A conciliar. Vira uma... Vira o cotidiano. E hoje em dia, tudo de boa. E em relação a essa questão da disciplina, né? Porque você começou a trabalhar muito novo, né? Eu comecei a trabalhar, eu acho, com a sua idade, né? Sim. E isso me ajudou muito a ter disciplinas. Ter mais noção de responsabilidade, né? Você acha que com você tem acontecido isso? Porque você ainda é super novo, né? Mas você começou muito mais novo, né? Então, você acha que também isso aconteceu com você? Porque você já tinha compromisso. Não só o compromisso da escola, né? O compromisso de gravação e tudo mais. Sim. A questão da disciplina... Ah, eu acho que foi a dança que me deu muita. Por conta ali de estar no palco, né? A responsabilidade ali também, tipo... É... Porque é uma coreografia, né? Então, ali, é um conjunto. Se você não tá ali compromissado, você ali faz ali uma besteira ali dentro do palco, o grupo todo pode se comprometer, entendeu? Numa competição. E aí... Isso também me ajudou bastante também. E a Môr-se Igual foi o ápice, assim. Onde eu aprendi muito, me deu muita maturidade. Comecei a trabalhar, né? Com uns 13. E... E é assim, é... É aquela coisa, né? Meus pais também me ajudaram muito também. Me deram sabedoria também. Pedi sabedoria pra Deus também. Que... E aí deu tudo certo. E cada vez mais também, né? Evoluindo também. Legal. E aí, então, nesse meio tempo, quando você terminou o Amor-se Igual, você recebeu o convite pra fazer Ismael. É, recebeu o convite pra fazer Ismael. E aí, na hora, eu já fiquei super feliz, porque foi minha primeira bíblica também, né? E aí eu falei, caramba, eu tinha tanta vontade de fazer bíblica, né? Ah, é? Eu sempre tinha muita vontade de fazer bíblica. Mas por quê? Porque eu sou estudante da bíblica, eu sou evangélico, né? E aí eu sempre tive essa vontade. Eu sempre assistia, né? Dez mandamentos, Jesus. Aí eu falava, caramba, imagina fazer, que legal. As locações que deve ser, né? Porque como eu já entendia mais, eu queria saber como é que era. E aí eu recebi o convite, que ia fazer Ismael. Eu falei, caramba, Ismael. E foi o que a gente falou, né? Os meus papéis que eu receberam, graças a Deus, tiveram uma responsabilidade muito grande, né? E eu, tão novo assim, eu falei, caramba, tá, vamos estudar, vamos se concentrar, colocar o pé no chão e falar, vamos fazer da melhor forma aqui, porque agora é responsabilidade, né? Desde o começo. Que legal. Então você já tinha essa vontade. É, tinha essa vontade de fazer Ismael, é. E aí, recebi o convite, aí fui pro Rio, né? Mais uma vez, aí eu me mudei também. Tá. E não demorou tanto, não, pra começar as gravações. Eu recebi, eu acho que, tipo, hoje, umas duas semanas a gente começou já a gravar já, que foi onde eu conheci a Ilka, né? Que fez a Agar. Conheci também o Zé, que fez o Abraão também. E aí, contracenei com várias pessoas incríveis também, que me ajudaram muito também. Cada vez o aprendizado mais. e é isso, né? Eu acho que a profissão do ator também permite conhecer novas pessoas também. Sim. E você vai aprendendo, né? Eu, como sou muito novo, então eu vejo pessoas assim, que eu falo, caramba, que eu admirava, falava, tô contracenando com esse cara, eu não acredito. E você já conhecia a história de Ismael? Porque você falou que... Sim, conhecia. Conhecia. E isso foi também uma parte também que eu falei pela responsabilidade, né? Eu falei, tá na Bíblia. Eu falei, é. Eu falei, caramba. Vamos que vamos. E aí eu estudei, né? Fiz preparação com a Nara, que me ajudou muito nesse processo de conhecer o meu personagem. E Ismael também tinha os seus pontos, né? A Abraão, ele falhou, né? Ele não confiou totalmente. Ele antecipou, né? E teve o filho com a Agar. E aí ele... É a lei da semeadura, né? Que eu falo. O que você planta, você vai colher. E aí a Agar, né? Como ela... Ela era uma serva. E ela falou... Ela alimentava, né? O Ismael com aquele ego. Você vai ser o dono disso tudo. E isso também confortava ela. Confortava ela falar que o filho dela seria dono de tudo aquilo ali, daquele acampamento. É o primogênito. Deixava ela no lugar de mais conforto. E isso foi alimentando o menino. Isso foi crescendo. Ele foi criado, assim. E aí, né? Querido ou não, ele ficou meio mal aí, né? Ele não era tão bonzinho, assim. É, e aí tem... Essa história trouxe muitas reflexões, né? Porque a gente fica imaginando, né? Quando a gente assistiu, né? Essa fase de Gênesis. O quão nós somos resultados da nossa criação, né? Exatamente. Então, a Gary, como você falou, né? Ela foi colocando sempre no coração dele. Você que é, né? O primogênito. O primogênito. Você que tem que tomar conta de tudo. E ele foi absorvendo tudo aquilo. E se tornando aquela pessoa... Aquele jovem, né? Cheio de rancor, né? Exatamente. E maldoso também, né? Sim, é. A gente viu alguns traços ali. Mas essa diferença toda, né? Que ela colocava e empunha no filho resultou naquilo, né? É, exatamente. Então, isso também leva também que muitas vezes é... Muitas vezes, assim... Nossos parentes, né? Isso também acontece com muita gente também. Paga o preço, né? Que nem às vezes nem foi você. Então, assim... Ismael, ele era um menino bom. Ele também era uma criança também. Ele era um jovem também. Eu acho que ele não tinha... A gente estudou... Eu estudei muito personagem. E a questão da humanização... Ele não tinha muito, sabe? Dessa coisa de saber mesmo o que era o que ele estava fazendo, sabe? O quão grave, né? E... E aí ele fez algumas coisas aí, né? Que o povo queria dar na cara dele. Imagino que o pessoal... No Twitter, né? O povo falou... O povo ficava bravo comigo de um jeito. Gente, não sou eu. Eu Ismael, calma. Vamos ver se agora vai ter alguma redenção em reis, né? Vamos ver. Será? Não sei também, né, gente? E aí... Como é que foi esse trabalho... Esse primeiro trabalho bíblico na sua carreira? O que você aprendeu? Ah, foi muito incrível, assim, né? Eu acho que a novela bíblica também... Ela traz uma coisa de a gente estudar a Bíblia. E eu acho isso muito legal. Eu acho que traz mais conhecimento. Traz a palavra de Deus. E eu acho muito legal essa parte da Record também. De tentar trazer a palavra de Deus pras pessoas. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. E o que que Ismael, né? Vou chegar em reis. Mas o que que Ismael te ensinou? Eu queria que você falasse também o que que o Caio te ensinou, né? Porque eu acho que foram dois personagens. Um bíblico, né? Que também traz muitas reflexões, né? Para os dias de hoje. E um contemporâneo, mas que também traz muitas reflexões, né? Sim. Então, o Caio me ensinou que... Pode acontecer tudo. Você pode ter várias coisas que te impeçam de você chegar lá. Mas você botando fé, tendo fé em Deus. Botando fé em você. Se você tiver aquele objetivo mesmo. Se você for em frente, você vai chegar lá. E Ismael, ele me ensinou muitas coisas também. E umas delas foi que... Que, assim... O mundo, às vezes, não gira em torno de você. O Ismael também, eu acho que ele... Eu acho que ele também tinha muito essa parte, assim. E ele era muito orgulhoso. Eu acho que tem muitas coisas, assim. Que muitas vezes, que se a gente parar para olhar mesmo... Eu acho que essa é uma parte muito legal do ator também. De você conhecer as suas emoções. Então, tem coisa que a gente descobre na gente. Que a gente fala... Meu Deus! Que a gente bate com o personagem, né? Às vezes, alguns acontecimentos... Isso aconteceu muito com a Ingrid. A gente bateu muitas coisas. Tem partes, assim, que eu falo... Caramba! Às vezes, a gente tem que falar assim... Tem que ter a humildade, né? De falar assim... Não, eu estou errado. E agora eu vou consertar isso. Só que Ismael, do mesmo jeito... Ele ficava batendo a mesma tecla, né? Também, né? Defendendo o personagem, ele não tinha muita consciência disso. E foi quando o Abraão falou... Não. Segue sua vida. Que, infelizmente... Está causando muito aqui. E dessas duas produções... Desses seus dois primeiros trabalhos... Teve alguma cena que mais te impactou? Alguma cena que você lembra agora, depois? Teve. E que você fala... Sei lá, me emocionou, me transformou, enfim... Sim, teve duas cenas. Uma em Amor Sem Igual. E eu vou pegar essas duas que mais marcaram. Que foi Amor Sem Igual e Gênesis. Amor Sem Igual foi quando a gente chegava da festa. E eu... Na verdade, era uma festa poderosa. E aí, tinha alguns empresários lá de futebol. E a gente foi embora. Eu não lembro o motivo, mas a gente foi embora. E eu não queria ir embora. E aí, chegando em casa, eu falei um monte pra minha mãe. Eu lembro que eu apontava o dedo pra ela. Chamava ela de prostituta. E o Miguel, que é o Miguel Nader, que fazia o duplex... Me deu um tapa na cara. E aí, eu lembro que pra chegar no ponto dessa cena... O Rogerinho tava dirigindo. Eu tinha muito essa dificuldade, né? Porque o Henrique não é muito, assim, explosivo. E o Caio era explosivo. Então, assim... Você é uma pessoa mais calma. É, exatamente. E aí, com essa coisa, assim, né? De chegar nesse ponto... Eu lembro do Rogerinho falando... Henrique, vai mais. Vai mais. Vai mais. E isso me marcou muito. Porque me ajudou muito a chegar nesse ponto... Que com o Ismael, eu chegava numa facilidade total. E marcou muito essa cena. Foi uma cena muito forte, inclusive. E... Eu lembro dessa cena. Em Gênesis, uma cena também muito forte também. Teve várias também, né? Que Ismael aprontava aí algumas aí. Que deixava o povo de boca aberta. E foi a cena com a Gar. Com a Gar, não. Com a Sara. Tá. Que eu mandava ela calar a boca. Que foi uma cena também que eu gravei com o Guga também. Que, assim, marcou muito. Porque foi uma cena muito forte. Deu o que falar também essa cena também. O povo... Que foi isso, através disso, que o Abraão determinou, né? Que falou... Não dá mais, né? E aí, que foi a gente foi... Que teve a cena lá que a gente tava no deserto também. Essas duas cenas marcaram muito. É, e a gente já percebeu que você é um filho super amoroso, né? Então, imagina o quão difícil foi fazer, né? Pra você. É, então... Então, em amor... E foi esse ponto, né? Em amor sem igual que eu consegui atingir esse ponto. Foi bem difícil, assim. E aí, o diretor me ajudou bastante. Conseguimos chegar lá. Que legal. E aí, então... Depois veio o convite pra Reis. Como que o... Filho misterioso da narradora... Chegou aí o convite pra interpretá-lo? Então... Eu terminei Gênesis. E aí, eu fui contratado pela casa. E aí, veio o convite pra chegar... Pra fazer o filho da narradora. E aí, quando chegou esse convite, eu falei... Filho da narradora. Eu falei... Será que eu vou narrar histórias? Você também não sabia quem era inicialmente? É, eu fiquei meio... É, inicialmente eu não sabia. Fui avisado, tudo. Fiquei meio assim, né? Eu falei... Caramba. Falei, agora? Eu falei... Eu fiquei... Tipo, coisa nova, né? Eu falei, legal. Ah, coisa nova, legal. Mas vamos pra cima. Aí, quando fui pra Record, tá? Me contaram mais sobre o projeto. Que era uma série e tudo mais. Fiquei muito feliz. Que é uma coisa nova. Eu gosto muito de coisas novas. E... E... Não posso falar muita coisa. A gente vai meio deslizando assim. Mas... Tô gostando muito. Eu acho que essa coisa do mistério também. Tá trazendo uma coisa bem legal aí pro público, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.